Música Eu convivei, me devolveu a vontade de viver. Quando cheguei aqui, a vida não significava nada para mim. E aos poucos eu fui adquirida a vontade de viver. Ter a convivência com os outros, ter esperança no futuro, ter fé em Deus. É um conjunto de coisas. Música Em primeiro lugar, eu acho muito importante que o médico, desde o idoso, o geriatro, o neurologista, faça esta indicação. Ele é a pessoa mais importante para fazer essa indicação, inclusive assessorar na escolha dessa instituição. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que faixas etárias muito altas, as delícias estão também nesse rol. Mas nós precisamos também lembrar que é muito importante a escolha da instituição. A instituição está realmente apta a receber esse idoso que venha a residir e ter cuidados de longa duração na ILPI. Para inserir o idoso na ILPI, também é fundamental que ele tenha vontade de vir, não é isso? Ele está no moço, ao tombe, ele tem que crescer, ele não quer vir, está contraindicado já de princípio. Obrigado.